Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você que está no canal The Vsys. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Breath of Fire 3. Agora que finalmente conseguimos o acesso à sequência do jogo, que no caso foi quando a gente arrumou a questão lá dos portais. E agora, caras, podemos seguir com a nossa história. Nos últimos dois vídeos foram lives, na verdade, que a gente ficou upando nossos personagens e também conseguindo farmar Magic Shard. E foi o que eu fiz até então. Então vocês vão ver que o meu Ryu já está com 300 de MP, AP no caso. Então eu fiquei bastante tempo ali fazendo isso, estou com 70 horas. No último vídeo em questão, a gente foi atrás da Royal Swirl através do ponto de pesca. Foi um vídeo especial de pesca, em que a gente foi atrás da Royal Swirl e da Life Armor, que são a melhor arma, uma das melhores, uma melhor espada adquirida através da pesca, que tem 158 de ataque, e a melhor armadura em questão, assim, do fato de você ter a maior defesa e também regenerar HP. Eu não sei se tem alguma armadura que bata essa, mas essa aqui é legal. Mas é uma armadura muito poderosa. E também mostrei algumas coisas que eu fiz no Mundo das Fadas. Então esse episódio a gente vai seguir com a saga, porém nós ainda temos algumas coisas que a gente precisa estar resolvendo. Então antes, qualquer coisa, agradecendo a você pela presença. Obrigado por ajudar o canal, deixando o gostei logo no início do vídeo. Bora bater pelo menos 80 gostei, isso que eu sempre peço para vocês. É o mínimo aí para essa série aqui. Ela está indo sempre muito bem, então eu agradeço de coração a todos vocês. Aproveita aí, se inscreve e ative o sininho se você é novo por aqui. Se não conhecia, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de um RPG. Para quem curte, uma boa história. Se você quer ajudar o canal de alguma forma monetária, temos os membros do canal. Essa galera aí que ajuda com o passar dos meses. Aparece em todos os vídeos, decide novas lives e séries que virão. Temos esse QR Code, que é o Pix do canal, caso você queira fazer alguma doação direta para mim. E também temos o Valeu Demais, que é o coraçãozinho abaixo do vídeo. E atualmente, novamente, estamos com uma nova ação entre amigos. que é uma ripa valendo um controle 8BitDo, que é esse controle maravilhindo aqui, com base em tudo, a partir de R$1,00, meus caras. Então vale a pena, assim você ajuda o canal. Também está valendo duas canecas personalizadas, valores em dinheiro para quem fazer a compra. Então eu agradeço de coração a quem quiser ajudar. Então bora, bora lá. Vamos começar então indo no acampamento? Não, não é acampamento. Eu acabei indo para a batalha sem querer. Não vou perder tempo aqui. Vamos só fugir. Beleza? Cara, temos muita coisa para fazer, tá? Muita coisa mesmo. Inclusive, enquanto estive em off, o que eu fiz? Eu upei os personagens para que eu pudesse resolver as questões com os mestres, né? Então vamos começar resolvendo isso aí. Eu estou usando o Rei, o Ryu e a Momo. Vamos trocar aqui para a Nina. E aqui mais perto, o Gar. Beleza. Vamos começar com o Gar aqui. Então eu já pego ali o teleporte. Então beleza, pessoal. Vamos começar indo lá para o Índia. Eu falei para vocês, o Ebonfire, eu vou fazer uma correção. Aqui você só consegue aprender com o Ryu nível 51 ou 53, cara. Então ainda vai demorar um tempinho para a gente conseguir aprender. Certo? Deixa eu aproveitar uma coisa aqui. Já estamos aqui mesmo. Vamos botar o P.E.K.A. aqui na frente. Deixa eu vir aqui também. Eita com quem de mestre? Status, Lang e Win. É isso aí. Vamos entrar aqui. Tirar esses mestres ruins deles de uma vez. Acho que ele está com um gordito aqui. Lang. Ei! Obrigado por vir. Para me ver. Vejo que você aprendeu meu segredo, Rei. Só pega leve. Um dia, na hora certa, aqui eu tenho algo para você. Rei conseguiu uma Cupid's Lady. Há mais alguém que queira se tornar meu aprendiz? Sim. Só que não. Ok, deixa eu saber se você mudara a sua ideia. Aqui. Como está você? Ah, sabe? Há um monte de pessoas que... Não. Só amo trabalho duro entre pessoas que... Como recompensa por todo o seu trabalho duro, eu irei mostrar isso. P.E.K.A. aprendeu Refuge Form. Cara, eu estou... Eu acho que eu fiz uma bela de uma cagadinha. Por quê? Se eu não me engano, a Momo estava aprendendo com essa moça aqui. Só que eu saí antes da hora. Eu botei a Reise... A Momo está com... Com a Deise agora, cara. Então... Eu vou precisar aumentar mais três níveis com alguém. Eu vou ver os níveis da galera e vamos decidir isso. Tá. Mas aqui eu consegui resolver mais dois mestres. Tranquilo. Nada demais pra nós. A gente resolve isso aí facilmente. Eu acho que até seria bem interessante eu aproveitar e colocar o... Mas vamos... Vamos aqui primeiro. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos entrar aqui. Eu tenho que botar o Garn aqui. Deixa eu sair disso aqui. Tactics, Allie, Allie, Nina e Garn. Então, eu botei a Momo como pupila da Deise. Certo? Mudei um pouco a minha estratégia. Eu botei o Ryu agora com o Bunyan de volta. Porque no fim, no fim, no fim, no fim, cara... Tu consegue remediar tudo, cara. Como consegue remediar tudo que você quiser nesse jogo, você consegue remediar no final. Bem, o Ryu com 300 de AP, cara... É muito. Claro que tu não vai ter um Ryu inteligente, a não ser que tu fique pegando Fish Head. Tem um jeito fácil de conseguir Fish Head? Tem. É... Mas você vai ter que fazer muita batalha, cara. Repetida. Por quê? No esquema de Gift, na sétima batalha, você ganha um Fish Head. E o Gift, ele tá relacionado à quantidade de batalhas que você faz. Certo? E uma das coisas boas seria a Fish Head, que você ganha sempre de certeza na sétima batalha. Então, seria um ponto positivo. Porém, cara, a parte de exploração é muito melhor. Eu vou dizer pra vocês por que que é melhor. Porque, olha só. Os itens que você ganha em Gift, eu ganhei aqui, cara. Olha aqui. Ivory Charm e Spirit Ring. Eu ganhei os dois. Né? Então... E vou dizer pra vocês. Tem feito muita cópia... De... De item. Então, também... Olá. Novamente. Como estão indo? Ah, Gar. Veja que está tentando mesmo. Eu estou muito feliz. Então, eu irei te ensinar o meu a técnica especial. Gar aprendeu o Might Shop. Mas alguém quer se tornar o meu aprendiz? Ele tem Demons Bane. Vamos ver se eu consigo aprender já. São quatro níveis. Olá. De novo. Como estão indo? Gar. Vejo que você está tentando mesmo. Eu estou muito feliz. Então, eu te ensinarei a minha técnica especial. Gar aprendeu o Demon Bane. Acabou. Mais alguém que queira se tornar o meu aprendiz? Sim. Só que não. Vem. Volte de novo. Certo. Mais uma vez. Tudo certo. Podemos vazar daqui. Não tem mais nada para fazer aqui. Certo. E agora nós vamos lá falar com o Emitae. Certo. Drive Activate. Vamos lá. Enter Destination. Vamos para Dauna Region. É isso aí. Ah, e outra coisa. Farmei também um monte de Life Shard, tá? Eu chego à conclusão que o melhor lugar para conseguir Life Shard, meus caros, é lá na Torre da Momo com aquele sapão lá, cara. Não tem comparação. É de outro mundo. Você encontra muito sapão lá, então é o melhor lugar para Life Shard é lá. Muito tempo que nós vemos. Ah, parece que Nina conseguiu uma grande compreensão da minha magia. Como é que eu penso de dor isso? Barrier. Interessante. Há mais alguém que queira aprender alguma magia? Sim. Tá, vamos lá. Isso aí que é demorado, né? É... Compreensão de minha magia. Como recompensa, eu te dou isso. Mind Swirls. É uma habilidade muito boa. E a última dele que é Enlighten. Acabou já? Já aprendi todas as habilidades dele? Certeza? Acho que não, hein? Ué. Acho que eu aumentei o nível suficiente para a Nina aprender tudo, não foi não? Deixa eu ver aqui. Rapidão. Pode ser que eu tenha comido mosca, né? E deixado passar. Se ele dá o Enlighten, se eu não me engano. Vou imitar e não consegui mestrar ele ainda. Caramba. A Deise vai demorar. Hachu. Spice. Lang. Lee. Win. Marilip. Cara, o M-Tai, então... O M-Tai são 10 níveis também? Para mestrar? Deixa eu... Deixa eu... M-Tai. Brother of Fire. Vai 3. Deixa eu ver aqui. Então o M-Tai é 3 níveis? São 6 níveis para prender o Enlighten. Eu achei que tinha passado tudo que era necessário de nível, hein? Que interessante, cara. Estou na dúvida agora. 6 níveis. Não passei 6 níveis ainda com a Nina. Deixa eu sair aqui para lá com a galera. Há tantas coisas no mundo que nós não compreendemos. Eu não gosto disso. Movimento instantâneo entre dois pontos. Não importa o quão longe eles possam estar. Exatamente parece como algo que um deus seria capaz de fazer, não é mesmo? É, isso aí eles já tinham falado. Não é novidade para nós. Tá. Mas até então a gente tem conseguido deixar todos os mestres. Só achei que a Nina já fosse ficar mestre com o M-Tai, cara. Então... Ainda faltou o nível. Deixa eu ver que nível que ela está. 36 já não deu, cara. Certeza. Cara, que estranho, hein? Nossa, se eu não me engano, a Nina pegou o M-Tai com o nível 26, cara. Tá bem estranho isso aqui, hein? Quero dizer nada, hein? Tudo bem, vamos seguindo. É porque eu terminei lá... A parte lá com nível 25, 26 no máximo. A parte inicial eu peguei o M-Tai e a Sint eu tive oportunidade. Então, não sei, cara. Não está fazendo muito sentido, não. Tudo bem. Eu não ia trocar o mestre dela mesmo. Vamos sair para a Wind aqui, que a gente vai resolver algumas pendências. Tá. Não, não é para voltar não, cara. Saímos. Faltou uma só. Tática, ally. Certo. PECO. Vamos entrar e vamos botar aquela última lá com ele, vamos. Aí depois eu dou uns upgrades ali para o PEC. Tudo bem que o PEC nem precisa, na verdade, né? Essa é a última que faltava. Na verdade, na verdade, na verdade, na verdade... A Momo já tinha conseguido os três níveis, cara. Mas eu troquei para a Dez, então deu ruim. Mas foi isso que aconteceu. Tá. A princípio, então, o PEC tem que passar mais três níveis. Vai demorar. A Momo mesmo vai demorar bastante, cara. A Momo vai ser lá por uns níveis bem altos. Ah, eu acho que é isso. Pô, eu achei que ela já teria aprendido e aprendeu em Lighting, cara. Destreza. Certo? Deu uma salvadinha aqui. Sempre antes de entrar no mundo das fadas, tá? Daqui para frente. Sempre salvem antes de entrar no mundo das fadas. Daqui para frente. Tipo, depois que você tem cópia e exploring. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. Nada de novo. Deixa eu mostrar para vocês como é que está o negócio aqui. Olha lá. Aqui eu tenho uma loja, né? Handman. Aqui é a loja de cópias. Que eu deixo as três fazendo cópia, tá? Eu deixo as três aqui fazendo uma. Eu deixo fazendo um item especial. Por exemplo, um... Num momento ela está copiando Ivory Charm. Que eu ganhei lá na exploração. Certo? E as outras duas estão fazendo Swell UI. Eu sempre faço Swell UI. Que é o de agilidade. Essas três aqui estão na exploração. Tá? E foi a partir delas que eu consegui o Ivory Charm e o Spirit Ring, tá? Então, vale a pena. E sempre que entrar e se alguma morreu. A não ser que você queira matar uma delas aqui. Você volta. A loja de armas. Daqui a pouco eu vou fechar. E a loja de itens. Que é a que vai ficar. Que é a loja que vende o... Multivitamina, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam lembrar. Deixa eu mostrar aqui para vocês o equipamento que eu estou usando. E aí vocês vão ver aqui. O Rio está usando aqui a... Royals World. Eu ganhei algumas coisas boas. Ganhei até Mind Shield, cara. Coisa linda. Tiger's Cap eu tenho agora outro, que é o Spiked. Mas ainda não tenho dinheiro para isso. Vamos ver o que eu vou usar aqui. Eu tenho aqui, ó, caras. Olha isso aqui. Spirit Ring. E tenho aqui Ivory Charm. Esses dois aqui são muito bons. Se eu usar dois Ivory Charm, minha defesa fica em 100%, cara. Bem legal isso aqui. O Garsta Light Bangle. Não é a melhor coisa que eu poderia usar, mas tudo bem. Mas deixa isso aí. Speed Boots não vai fazer diferença. O bom mesmo era usar dois Titan Belt. Ares Spear nada. Agora é Beast Spear. Ainda mais que ele está com um Light Protector. Isso é bom. Mind Shoot já vai para ela. Mas ela não pode usar. Por quê? Spiked. É melhor que a Tigers. Ah, não. Tudo bem. Caramba. É muita apelação, hein, cara? Tiger's Cap é bom. Roubo. Horse Armor. Interessante, mas é muito pesado para ela. Bages Robes. Pena. Pena que ela não pode usar. Beleza. Ficou aí o Wisdom Ring. Tá, eu acho que é isso. Não vou mexer em mais nada. Por enquanto. Acho que a gente está de boa. Se bem que o próximo chefe pode usar habilidades de fogo. Vamos ficar ligado quanto a isso. Certo. Aqui a gente terminou. Não acreditei em mais nada para a gente fazer. Tem ainda só a questão do mestre. Deixar os mestres certos. Gara, eu vou botar o mestre dele de volta. E o Rei também vai utilizar o mestre dele. Certo. Peco, eu não posso mudar. A Momo está com a Deise. A Momo vai ter que chegar lá para o nível 45 para eu terminar tudo com ela. Tá? Então a Momo também está bem prejudicada nesse ponto. Deixa eu botar aqui. Os dois vão para o mestre certo. Caras, não é... Não é tão problema a questão de upgrade. Ah, botar a Mary Leap no Rei. Não há necessidade, cara. Porque o Ryu está com 55 de agilidade através de Zuello Ai, cara. E eu acho que isso aqui... Ele com 60 de agilidade eu acho que já é o suficiente para ser mais rápido que todos os bichos do jogo. E essa habilidade Shen aí... Ela é bem útil mesmo. Não dá para negar, não. O fato de todos atacarem... Até o Gara ele está mais rápido, cara. Pode usar qualquer personagem que vai estar mais rápido. Caramba. Parece bastante batalha aqui. Certo. Vamos falar aqui com o Bunia. Interessante. O Bunia podia falar alguma coisa diferente quando ele visse o Rei, né? Há mais alguém que queira aprender comigo? Sim. Ou... Rei. Meu pupilo. Quando você for meu pupilo, seu poder de defesa? Isso aí a gente já sabe. Há mais alguém? Gar. Me falar sempre a mesma coisa. Os três, né? Os três estão com o Bunia. O Bunia é um mestre bom, né? Porque ele não diminui a agilidade. Então isso o torna um mestre muito top. Agora, cara, a gente vai dar sequência, então, ao gameplay. Nós vamos diretamente para onde é que tem que ir. Para essa próxima área, eu vou utilizar o Rei, o Yu, a Nina e o Gar. Tá? Vão ser os três. Tática, forma, chain. Vai botar sim. Tá ótimo. Deixa eu ver o que que eles estão usando aqui. Se precisar aprender alguma coisa, já não aprende aqui. Ela tá com muita coisa boa aqui. Agora, caras, a gente vai seguir a nossa saga. Para isso, nós temos que voltar para o local onde a gente estava. Agora, a gente vai ali para o Índia. Vamos nos teleportar. Nós vamos pegar um item, um gene importante que está nos aguardando em um certo ponto. Foi bom que a última live a gente fez bastante coisa, caras. A gente fez bastante coisa mesmo. Então, as últimas duas lives, né? Uma a gente trabalhou com a questão de pesca. E a segunda, a gente foi atra... A primeira foi pesca e a outra foi de upar níveis, né? Então, muita coisa eu já resolvi em live com vocês. Vamos lá. Certo? Vamos aqui. Portal Drive. E a gente ainda vai chegar no ponto... Que é o farm de Power Food, cara. Então, esse jogo aqui a gente consegue quebrar muito, cara. Consegue quebrar muito esse Part of Fire. Eu tô com um rio de 300 de AP, cara. Isso é muita coisa. Isso é bastante coisa para deixar o rio transformado para sempre. Vamos vir aqui, Portal Drive, agora que ele tá ativado. E nós vamos para Container Yard. Bora. Vamos para Container Yard. Lá a gente vai pegar um Gen e tomar muito cuidado com os monstros que tem aqui. A gente não vai poder descer aqui por causa desse negócio, dessa caixa. Mas a gente vai pegar isso aqui, ó. E ouve a voz do Brood selado no Chrism. Encontrou o Radiance Gen. Vaza desse lugar. Nós não temos capacidade ainda para enfrentar os monstros que tem aqui. Até conseguiria, mas apanharia bastante. Pode ser que ainda dê jeito. Nós precisaríamos nos transformar e... Então aqui, essa parte que vai lembrar muito o Breath of Fire 2 agora, porque nós vamos para Dragon Eard. Para quem jogou o primeiro jogo, já se ligou nesse nome onde é que ele vai dar. Então vamos. Dragon Eard. Ei você, você acabou de sair daquela construção? O que é isso? Todos, devemos celebrar! É só a velharada aí. Por favor, fiquem à vontade. Eu sou criou, o patriarca desse vilarejo. Todos nós aqui somos iguais a você, nós todos somos brood, mestre Ryu. Não fique alarmado, guardião. Nós desistimos de nossos poderes e fugimos da pra cá durante a guerra. Então, para que não fossem encontrados por nós, guardiões? Exatamente. Tudo isso em preparação para esse momento. Esse momento, o que querem dizer? Vocês irão saber, logo, logo. Mas agora, por favor, descansem, fiquem à vontade, relaxem. Oh, príncipe dragoniano e nobre companheiros. Ai, por favor, como é isso? Ai, essa carne irá restaurar a força que foi drenada pelo calor do deserto. Ah, nós estávamos aguardando sua vinda, Ryu, príncipe dos dragões. Ai, foi desprevisto há muitas gerações. Depois de nossa derrota por nossos inimigos, eles tentaram nos aniquilar da face da terra. Para sobreviver a nosso povo, também teve que desistir de seu poder, como fizemos. Ou então, enterrarmos profundamente no subterrâneo. Ai, nossos antepassados, nossos irmãos que se esconderam no subterrâneo. Muitos deles entraram no sono profundo depois de conceber uma criança. Eles dormiam para esperar a hora quando um dia o Brood pudesse caminhar na terra novamente. E agora esse dia chegou. O príncipe despertou. Essa ideia desse ancião aí é o mesmo do Bratopar 2. Riu, você veio aqui. Para a cidade esquecida do Brood, Dragnyer. Chame destino se quiser. Nós podemos contar a você onde encontraram o que está procurando. Onde encontraram o seu inimigo, a deusa Miria. Riu, você despertou o seu verdadeiro poder. Então você deve encarar a deusa. Riu, você está acordado? Ai, Riu. Ai, você caiu no sono depois do banquete. Ah, você está procurando por seus companheiros. Vocês devem estar lá fora. Vamos é roubar aqui. Vocês vão ver só. Skilling. Vindo tão longe deve ter sido uma jornada bem difícil. Nada, mulher. Eu sou o Brood. Sou brabo pra caramba. Olha quem acordou. O Brood são bem legais. Quem imaginaria que eles ainda estivessem vivos. Vivendo num local esquecido assim. Fico pensando como é que Gar se sente agora sobre isso. Quer dizer, está na cidade, envolto por pessoas que costumavam ser seus inimigos. Ele está ali. Parece meio deprimido. Vamos ali tentar animá-lo. Certo, caras. Uma coisa que já vai deprimir da gente, né? A gente está chegando no desfecho do jogo. Né? Esse game aqui que... É um jogo especial, sim. Príncipe dos Dragões. Eles devem estar esperando por você pra vir restaurar o Brood pra sua forma antiga. Eles com certeza são pacientes, não são mesmo? Parece como nós podemos usar essas camas pra descansar. Mas agora não é a hora pra isso. Dragnir. Dragnir realmente... Unlock me. Unlock me. Dragnir é a mesma cidade do primeiro jogo do Breath of Fire 1. Então... É muito importante aqui, hein? Uma referência gigantesca ao primeiro jogo. Porque querendo ou não, Breath of Fire 3 é ligado totalmente ao 1. Nós não temos mais poderes como o seu, só príncipe. Nós existimos no nosso poder pra que você um dia encontrasse o seu caminho aqui, completasse o seu destino. Aqui. Você precisa de algo! Damascus Swirl. Damascus Meio. É... Triste Games. Damascus Meio, bem interessante, mas não preciso disso. Vou comprar só de dó. Não tem que comprar, né? Não tem jeito. Pô, tu não tá usando a tua Life Armor, meu querido? Um e... Mas você vai tirar isso aí que você tá usando. Porque eu não irei usar o... Nessa batalha aqui eu não vou usar. Não vou usá-lo. Teremos uma batalha bem importante aqui, hein? Não é uma área muito grande, nem vai acontecer acontecimentos muito grandes aqui. Olha aí, não é bonitinho? É chamado de Hakda. Vai ser bonitinho depois, tu vai ver só. As lendas antigas nos contam que nossos salvadores virão a nós caminhando no caminho da luz. E agora você veio! Estão todos bem velhos aqui. Aqui tem um mestre, tá? O Ladon. Olha ele. Ai, nós estávamos... Sentes que os guardiões são nossos antigos inimigos. Mas agora que você clama a um como um amigo, você tem certeza que ele pode ser confiado. Oxi! Hummm... Mesmo se eles tenham esquecido a guerra, eu ainda sou um inimigo jurado de todas as pessoas deste vilarejo. Todas as pessoas daqui. Eles são suspeitos do fato que você, Ryu, me trouxe aqui com você. Eu vim com você nessa jornada, porque eu perdi a minha fé. Eu tenho dúvidas das minhas próprias ações de um passado distante. Mas eu sei que não é bom o bastante, uma razão boa o bastante para todos os homens e mulheres deste vilarejo confiarem em mim. A guerra ainda não acabou. No coração e mentes dessas pessoas. Bem, talvez seja isso, Gar. Mas o que você está ficando todo incomodado desse jeito? Ok. Que seja. As pessoas aqui querem que Ryu tome o seu poder e vai ensinar ao seu Deus uma coisa ou duas. E talvez não seja tão realista em pensar que nós podemos aparecer simplesmente na frente de Deus e perguntar pela verdade. Mas, mesmo assim, você é quem nos disse para nos reunirmos se nós quiséssemos respostas às nossas perguntas. Sabe do que eu estou falando, né? Você só pensa demais, sabe? De qualquer jeito. Não importa o que os aldeões aqui pensam. O que é importante é o que o Ryu pensa. Eu estou errado? Falou bem, falou bem. Deu uma viajadinha, mas ele sempre fala uma coisa interessante. Ryu... Ô, ancião, deseja te encontrar? Ele é o mais velho de nós todos. De todo o Brude. Só ele lembra da grande guerra. Vá para o poço no centro do vilarejo. O ancião o aguarda você lá dentro, no subterrâneo. Certo, aqui apareceria o Ladun, se eu não me engano, mas não apareceu ainda. Vambora. Agora uma parte importante. Só que nós só vamos para lá com todos os nossos personagens. Deixa eu dar uma salvadinha aqui. Então o Brude conseguiu sobreviver apenas pelo fato de ter desistido dos seus poderes. E fugido daqui dos seus inimigos. Então talvez o poder do Brude é para matar e destruir depois de tudo. O fato que há um portal aqui significa que este vilarejo tem estado aqui desde a era tecnológica. Então o Brude deve ter vindo aqui naqueles tempos de guerra. O Brude... Eles não parecem com uma raça do mal que deve ser destruída. Quando eu penso sobre quantas gerações o Brude tem vividas e morrido nessa terra desolada, eu... Eu... Caras, essa batalha aqui é importante, a próxima? Deixa eu ver se aconteceu... Não, não. Pera aí. Não. Dá uma salvadinha marota. Entra. Vamos lá. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa nova aqui. Nada. É, porque tem que fazer bastante batalha para as coisas acontecerem aqui. Vamos... Trocar o grupo. Táticas, aliado... Quero botar a Nina. É semelhante a uma batalha que acontece a uma... Parte dos eventos de... Titan Belt. Eu sei que o chefe daqui, cara, ele vai usar habilidades de fogo. Então seria interessante a gente estar preparado com uma Magma Armor. E ela pode usar um Ring of Fire, que inclusive eu já tenho três. Aqui. Então vamos entrar. Drag Near. E vamos para a batalha que teremos. Vamos aprender um pouquinho com o ancião. O ancião está esperando você lá embaixo? Entre a hora que quiser. Estiver pronto. Vamos entrar no poço aqui. Parte boa, parte boa. Olha onde é que o... O ancião foi se esconder aqui. Olha essa... Essa cena aqui é referência a Albert of Fire 1. Aqui tem item aqui escondido. Vamos invalidar aí. Isso mesmo. Está aí. Veio caquético aí. Ah, você é feio? Ah, bem-vindo, Rio. Eu sou o ancião, Jono. Ah, não me deixe te enganar. Eu sou um cara bem bom. Vem aqui, meu filho. Ah, meu filho. Você viu o mural na hora que entrou? Ah, isso. Ah, é a história da batalha do nosso povo. A história do nosso povo volta em um passado distante antes da grande guerra. É a história de uma batalha contra um grande mal recorrente. Com cada era, um guerreiro aparece em trupe. O Brood com seus aliados, ele leva à frente a batalha. Quem jogou o Breath of Fire 1 está lembrando essa cena aí. Que é a cena do Último Chefe. Contra um mal que aparece como um mortal algumas vezes com um demônio e um demônio chamado Miria. Miria. Ah, é um deus, os Urcans. A deusa que vocês estão procurando. É claro, parece. Parece que os Urcans nunca se referem ao seu deus ou ao seu inimigo. O Brood, por nomes. Ah, 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 ah. Falando de Urcans. Eu quero falar com seu amigo, o Guardião. Traga ele aqui. Vai, vai embora. Eu estou aqui, seu velho imundo. Guardião. Eu tenho que dar mãos a vocês, Urcans e a Miria. Quando você decidiu lidar com o Brood, você não se segurou mesmo, não foi mesmo? Mas deve saber de uma verdade. Enquanto você recusa falar o nome da sua deusa ou o nome do seu inimigo, ninguém nunca saberá o que se tornou de nós. Ou o porquê. Oh, honorado. Ancião. Você nos odeia. Ódio? Há talvez alguns entre nós que ainda deve odiar. Mas eu não, Guardião. Ninguém deve se permitir ser cegado pelo ódio. Ou desfarrar sangue sem uma razão. O que aconteceu entre os Urcans e o Brood era destino. Destino, honrado ancião. O que quer dizer, honrado ancião? Por favor, me conte. Pare de me chamar de... Ancião. Você é tão velho quanto eu. Eu já tive um, já cansei de falar com você. De agora diante eu só quero ver uma garota bem bonita. Compreendeu? Já fiz a minha cabeça. Então... Eu só vou falar com mulheres. Velho safado. Agora está muito melhor. Agora escute, pequenina. Eu vou te contar sobre o destino do Brood e a deusa Miria. Estou ouvindo, vovô. O que é isso, boa garotinha? Agora escute. De perto. O Brood e Miria sempre batalharam. Através das eras e através do mundo. Isso é porque ela estava tentando destruir o mundo e o Brood estava tentando protegê-lo? Não sabe de nada. Não exatamente tão simples, garotinha. Pense nisso. O que teria do mundo se não estivessem aqui? Depois que perdêssemos a grande guerra. Agora como estaria? E também o verdadeiro perigo no mundo. Podes ser nós mesmos, o Brood. O nosso poder poderia destruir o mundo inteiro. E a deusa Miria temia esse poder. E decidiu nos destruir. Mas... Mas isso significa que Ryu é um dragão do mal? Não. Não, não, criança. Não se apresse. Nós perdemos a guerra porque nós não usamos o nosso poder. Se tivéssemos lutado com tudo, nós poderíamos ter até destruído o mundo. Então você quer dizer que o Brood estava preocupado com o destino do mundo? Que eles não são do mal? Ah, bem, bebê. Não é também isso também, né? Eu queria te dizer algo mais importante. Eu queria que você viesse mais pertinho. Você faria isso? Ah, lá vem, é. Assim? É, é isso. Agora se ajoelhe um pouquinho. E me dê um beijo. O que, Ryu? O que eu devo fazer? Por que você me pergunta? Faça o que quiser. Por que você me pergunta? Faça o que quiser. Certo, ok. Oh, 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 oh. Bem, agora tenho meu beijinho. Agora não tenho nada do que me arrepender. É hora para fazer o que devemos. E, uh, se aproxime. Certo, se preparem. E, uh, você já deve ter imaginado, mas eu devo agora encarar o meu fim. E você, o seu destino. Você está pronto para o que vem agora. Vamos dar aquela salvadinha marota aqui. Porque pode ter alguma maneira diferenciada de matar esse bicho. Sim. Ah, o Brody. E nós esperamos tanto. Esperados para... Veslumbrar o verdadeiro poder do Brody para aquele que sabíamos que um dia viria. Esse é o motivo porque nós desistimos de nosso poder e viemos para este local solitário. Para não esconder o poder daqueles olhos da deusa. Ah, para enganar Miria em pensar que ela teria tido sucesso em erradicar o Brody. Eu não sei se nosso trabalho funcionou. Mas guardamos a essência do Brody por todos esses anos. Aqui, dentro de mim. Eu estou pronto agora para entregar aquele poder. E o sangue do meu sangue. Você deve tomar esse poder de mim, mas... Para que pudéssemos guardar a descoberta da deusa, nós colocamos palavras mágicas especiais nesta sala. Em outras palavras, aqui você não será capaz de usar os seus poderes de Brody. Eu iria usar o poder verdadeiro do Brody. Mas você, Ryu, você deve depender apenas de si mesmo para me derrotar. E lá vamos nós. Temos uma batalha linda. Aí, ó. Temos esse boss lindo. Vamos acabar com ele? Ele tem algumas habilidades. Deixa eu ver se ele tem... Ele tem Mjolnir, Shiroku. Também tem Double Blow. Tá. Então isso quer dizer que ele usa tanto ataques de Thunder também. Mas eu estou de boa. Vamos começar aqui usando... Vamos usar um Shoot? Ela tem Barrier que eu sei, hein? Hum... Vamos dar um Shoot aí. O que você tem, meu querido? Vai! Shoot! Fique. Vambora! Batalha Épica, hein? Fique. 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 Eu tô protegido contra isso Ah, minha formação saiu Triste Tá, tá de boa Vamos lá, vamos usar aqui Warshoot Barrier Vamos usar aqui Mudstrike Aê, Warshoot é muito bom É lindo esse dragão, né, cara? Que dragão bonito Deixa eu sumir um pouquinho Pra eu poder fazer aqui Pegar 52 minutos, a thumb Triste que a minha formação saiu Vamos de novo Usar Warshoot Vamos usar Barrier de novo Mudstrike Se ele usar Sanctuary Ele me quebra, né? Faz todo sentido essa formação aqui Por causa da... Do Gar, né? Barrier Badback Não sei por que eu uso isso aí Perdi tempo Errou ainda Vesgo Vamos ver o que nós vamos usar agora Ahn... Tem o Shadow Walk Muito bom Tem o Bone Break Esse Bone Break aqui Vamos usar Quase não uso Guard Ignore his defense Mudstrike Tome Braco Barrier Braco Nossa Tirou bastante, hein? Vamos lá Ahn... Shadow Walk Ele não vai durar muito tempo não, hein? Não pensei que ele vai durar Porque não vai Meditation Capaz da gente matar ele rapidão Ele tem 5 mil de... Quanto que ele vai tirar aí? É, tirou pouco, hein? Mesmo com as nossas... Meditation Siroco Isso aí não vai resolver a vida dele Isso não vai te ajudar em nada Vai recuperar o meu life ainda Mudstrike Usou um Vamos lá Tem Focus Tem Meditation Se ele tiver... Se ele tiver... Bad Back Isso aí não... Não interfere em nada na batalha Meditation Dragon Barrigudo Tá dando azar, hein? Focus de novo Ela vai usar Mindsword E Mudstrike Focus Tu pode usar duas vezes, tá? E tanto Minds... O... Vamos ver quanto é que vai tirar esse Mindsword Putz Magia nesse jogo é muito ruim, cara E olha que eu aumentei Meditation duas vezes Eu usei Meditation duas vezes e mesmo assim ainda foi péssimo Esse jogo, ele foi feito pra dano físico, cara Infelizmente, magia nesse jogo não tem utilidade É uma pena, mas não tem utilidade nenhuma Vamos tentar usar um Blizzard aqui, vamos ver Se tira um bom dano Eu acho que o Shadowhawk vai tirar quase mil de dano agora 1116 de dano Usou Inferno Ele não vai salvar ele Muito pelo contrário Ainda recupero meu Life um pouquinho aí Blizzard Nossa Magia é muito ruim nesse jogo, cara Magia é uma coisa muito inútil aqui Vamos ver quanto é que tira uma Magic Ball Ele não vai aguentar muito tempo Cinco mil de dano Acho que eu tirei quase tudo Magic Ball Nossa Tem uma vergonha, né, cara Imagina esse jogo horrível Tchau Foi morto pelo Guardiã ainda Dois mil de experiência Veiote Ah, muito bem, Rio Você se provou a mim Muito bem, Rio Ah, eu irei Transferir a você O verdadeiro poder do Brood Ah, venha quieto Eu entregarei isso pra você Ah, a própria essência do Brood O poder que pode Tremer As fundações do mundo inteiro O poder do Infinite Ah, com esse poder O mundo está em suas mãos Escute-me, Rio Este é o poder A qual a deusa teme De fato Ah, está em suas mãos agora Ah, sua E da seu amigo Seus amigos Ah, sempre O guerreiro do Brood Lutou com seus aliados Os seus amigos E juntos Eles derrotaram a deusa Mas Você não precisa Seguir aquele caminho Se você quiser Escolha O poder é seu, Rio Faça o que quiser Adeus E o sangue Do meu sangue Tá aí Uma poderosa Uma poderosa força Flui em Rio Despertando o seu poder latente Você encontrou O gene Infinite O poder do Kaiser O poder do Kaiser Dragon Aqui realmente é o poder do Kaiser Dragon No 2 Infinite É um poder que Simplesmente transforma O Death Heaven Em forma física Essa é a função do Infinite No Breath of Fire 2 Aqui já é o próprio Kaiser Dragon O Kaiser Dragon é muito importante No Breath of Fire 2 também Porém Ele Só com ele Você não zera o jogo Tanto que A primeira vez que eu joguei O Breath of Fire 2 Eu não consegui zerar Porque é por causa disso Ah, parece que você descobriu O poder do Infinite Muito bem Então Eu irei contar a você Onde pode encontrar a deusa Você deve sair daqui E viajar A norte Bem distante Ao deserto da morte Horus Irá te dizer Muitas mais coisas lá Então Antes de sairmos Nós deveríamos falar Com aquele Homem Horus Certo? Isso mesmo Horus irá te guiar Nós todos Aguardávamos Aguardávamos Por esse dia Pelo dia Que nosso Salvador Viria e vingaria-nos Ah Boa sorte Rio Nós Colocamos Nossa fé em você Ah O ancião Te contou Sobre a nossa História Trágica Não O quê? Ele disse Que você não Precisa lutar Com a deusa Você deve estar De brincadeira Né? Seu fanfarrão Ah Você precisa De algo Não Sua velha Careira Mas a gente Mas a gente vai Chegar na parte Que a gente Ganha dinheiro Sem ser Naquela Ladroagem Lá Aqui vai Estar o Lado 1 Se eu não me Engano Aqui Olha lá Lado 1 É aquela imagem Que aparece No Blackfire 2 Quem Desperta Do meu Sono Ah Você Você é Rio Então A hora Finalmente Chegou Eu Sou Deus Dragão Antigo Ladum Eu Sei O que É Que você Deve Fazer Você Procura Me Auxílio Sim Ah Muito Bem Então Vejo Que você Despertou O poder Que tem Dentro De você Você Está pronto Para receber O que Eu posso Dar A você Adeus Por agora O Ladum Desperta O último Mestre Do jogo Eu Não Gosto Ladum Tá Aqui Quando Foi Uma vez Reverenciado Como Ladum Deus Dragão Mas Agora É conhecido Como Deus Dos Viajantes Você Quer Salvar O Jogo Legal Né Eles Botaram Essa Estatuazinha Aí Pra A gente Lembrar Do Tem Uma Referência A Partify 2 Mas Por Mais Que Não Seja Usada Que É o Livrinho Né Ah Exato São Bem Úteis Viajando No Deserto Eles Levem Qualquer Coisa Que Por Neles Ao Deserto Da Morte É Passando Um Lugar Chamado A Fábrica Norte Horace Irá Te Contar O Resto Você Está Pronto Para Sair Então Eu Vou Com Você Até O Deserto Vamos Verdade Nesse Caso Então Leva Esse Hack Dá Dá Com Vou Entrar No Mapa Vamos Entrar No Acampamento Então Brody Deus Sempre Estiverem Lutando Esse É O Destino Eu Eu Sei Quem Está Certo Ou O Que É Mal Tudo Que Eu Sei É Que Acredito Em Você Rio O Deserto Continua Infinitamente Para O Norte Não Importa Quão Longe Você Vai Você Não Verá Nenhum Sinal De Vida O Brum Diz Que A Deus Amira Vive Além Do Deserto O Fato Que Há Um Portal Aqui Significa Que Este Vilarejo Estive Aqui Desde A Era Tecnológica Então O Brody Deve Ter Vindo Aqui Naquele Tempo De Guerra Havia Um Brody Que Odiava Os Urcans E Vieram Procurando Vingança Então É Isso Nesse Episódio A 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 Enfrentamos O Boss Poderia Ter Usado O Air Tiger Seria Muito Melhor Do Que A Nina Mas Utilizamos A Nina Nesse Boss Espero Que Vocês Tenham Curtido Esse Vídeo Se Curtiu Deixar Aquele Gostei Para Apoiar Se inscrever Ativar O Sininho Nos vemos No Próximo Episódio Que Nós Vamos Partir Para Factory Que Por Sinal É Um Local Muito Bom Para A Conseguir Fazer Farm De Power Food Então Caras Nós Estamos Terminando Por Aqui Obrigado Pela Sua Precisa Pela Sua Paciência Não Esqueça Deixar Aquele Gostinho Apoiar Se inscreva Ative O Sininho Valeu E Até O Próximo Episódio De Breath Fire 3 Valeu Caras Até O Próximo Vídeo